Olá, sou Priscila Silva. Eu sou Bruno Fonseca. E começa agora o resumo semanal do seu Jornal Panorama. Câmara Municipal homenageia o esporte baipendiano. No dia 16, a Câmara Municipal de Baipendi realizou a sessão solene que prestou homenagens aos trabalhos realizados no município nas categorias de base futsal masculino, os professores Renan e Marcelo, em especial a comemoração dos 25 anos da conquista da sexta taça EPTV de futsal. O time fez história no ano de 1994. Todos os jogadores receberam uma homenagem especial. Sessão solene no aniversário de Soledade de Minas. Aconteceu na noite desta terça-feira a sessão solene da Câmara Municipal de Soledade de Minas. Comemorando o 81º aniversário de emancipação político-administrativa do município, os vereadores receberam ilustríssimos convidados. Os nove homenageados tiveram suas biografias lidas no plenário e logo em seguida receberam o título de cidadão honorário soledadense e o diploma de mérito legislativo. Segundo encontro de violeiros em Bocaina de Minas. O segundo encontro de violeiros de Bocaina de Minas foi uma demonstração de talentos de várias idades, com o único intuito, valorizar a cultura. O encontro foi realizado no dia 14 de dezembro e foi especial, celebrando 66 anos de emancipação político-administrativa de Bocaina de Minas. A realização foi da Prefeitura Municipal com o Conselho Municipal do Patrimônio Cultural, com o objetivo de levar a cultura da viola caipira para todos. Inaugurada a Casa do Artesão e Centro de Informações Turísticas de Itamonte. A Prefeitura de Itamonte, através da Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, realizou no último sábado a inauguração da Casa do Artesão e do Centro de Informações Turísticas de Itamonte. O projeto é uma ação do Plano de Desenvolvimento Turístico, que busca divulgar o trabalho realizado pelos artistas do município, oferecendo um lugar adequado e que, aliado ao Centro de Informações Turísticas, irá possibilitar uma maior visibilidade de seus produtos. Homenagem aos alunos, nota 10 de Liberdade. A Câmara Municipal de Liberdade realizou, no dia 13 de dezembro, uma sessão solene com a premiação para o aluno nota 10, que se destacaram no ano de 2019. Foram premiados, com certificados, alunos da Escola Municipal Professor José Estevam e da APAI de Liberdade. Entrega do Troféu Galo de Ouro em Andrelândia. Aconteceu a entrega do Troféu Galo de Ouro, entregue pelo Jornal Panorama, com o objetivo de fazer uma homenagem àqueles que fazem a diferença na região. A Corporação Musical São Pio X recebeu o certificado de Banda Musical do ano de 2019 e, como o maestro do ano de 2019, Wilson Roberto Silva Pereira, maestro adjunto da corporação. A banda está na sua quarta geração de músicos e evidencia, a cada dia, sua tradição, arte e cultura. A abertura do Natal de Luz movimenta Santa Rita de Jacutinga. Na noite de 13 de dezembro, aconteceu a abertura do Natal de Luz na cidade de Santa Rita de Jacutinga. A abertura contou com a apresentação da Orquestra Sinfônica de Barra Mansa e dança com as crianças zucrais do município. As apresentações aconteceram na Praça da Estação e encantou o público. No sábado, ocorreu a chegada do Papai Noel, que percorreu os bairros da cidade antes de fazer a festa na Praça da Estação, onde ocorreram várias atividades para as crianças. No fim, Papai Noel distribuiu os presentes dos Correios para a felicidade das crianças.